Olá, eu sou a Cíntia, artista orientadora de boneca de pano das oficinas culturais da FUNDAC, e na aula de hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer uma bonequinha articulada, tá? Pra essa aula nós vamos precisar de um pedaço de algodão cru, tá? Um pedacinho de um tecido da cor liso, da cor da preferência de vocês, elástico, eu tô usando esse elástico com uma beiradinha aqui, olha, mas vocês podem usar, não precisa ser basicamente elástico, pode ser uma rendinha, tá? Vamos pôr uma rendinha decoradinha, tá? Linha, papelão pra fazer o molde, olha, eu tô usando isso aqui, ó, uma folhinha antiga, tá? Durinha assim, papelão pra gente fazer o molde, o molde em si, tá? Tá aqui, eu vou tá disponibilizando o molde no final do vídeo, tá bom? Uma tesoura pra tecido e uma tesoura pra papel, por que essa diferença? Porque se a gente cortar papel com a tesoura que a gente vai usar pra tecido, ela fica, perde o fio, fica ruim pra cortar, então a gente usa duas tesouras. Uma caneta, de preferência melhor, um lápis, eu vou fazer com caneta, mas vocês risquem com o lápis, o molde no tecido, tá bom? Linha pra costura, eu peguei essa beijinha aqui que é pra combinar com o nosso tecido, mas pode ser branca, tá? A gente sempre vai usar linha branca ou linha de uma corzinha beija parecida com o tecido. Uma agulha número 7 ou 8, que ela tem o buraquinho aqui, ó, num tamanho bom pra colocar a linha, tá bom? E é isso que nós vamos usar pra essa nossa aula, nossa primeira aula de boneca articulada. Aqui nós vamos pegar o algodão cru, e no algodão cru nós vamos desenhar o molde. Eu vou fazer assim, ó, eu vou dobrar ao meio o molde, o tecido, vou dobrar ele em dois, tá? Vai ficar mais fácil pra gente desenhar. E aqui, a gente vai desenhar o nosso molde. O meu ainda tá no papel sulfite, mas lembrando que eu falei pra vocês, pra vocês passarem o molde pro papelão mais duro, pra ficar melhor pra vocês trabalhar e pra vocês guardarem, tá? Aí, a gente vai fazer assim, ó. Vamos colocar o molde aqui centralizando, tá? Vamos deixar uma margem pra costura mais ou menos de um centímetro, porque o algodão cru, ele desvia. E aí, nós vamos fazer assim, ó. Por que eu tô cortando com ele duplo? Porque eu preciso cortar duas vezes cada peça pra fazer a nossa bonequinha, tá? Então, aqui a perna, ó, essa aqui que eu tô desenhando é a perninha. Tá, ó. Nós vamos cortar duas vezes a nossa perninha. Tá, esse é o corpinho, ó. A margem que eu falei pra vocês de um centímetro. Aqui vai dar um centímetro quando a gente dividir ao meio. Vocês vão ver no molde que essa boneca, ela é bem fininha. Ela é uma boneca de 20, tá de 20 a 23 centímetros. Eu não lembro exatamente. Mas, se não me engano, é 23 centímetros que ela fica. E ela é magrinha, tá? Vocês não precisam se preocupar com o tamanho do molde, não. Que é isso mesmo, ó. Aqui é o corpinho. Tá? Agora que eu vou pôr o bracinho. Deixa eu ver qual que fica melhor. Vocês vão usando o tecido pra encaixar. Eu vou colocar o braço aqui mesmo. Vocês vão costurar, fazer a costura pra mim, no risco, tá? Então, a gente, vocês podem aproveitar. Quem tiver máquina de costura. Já pega o tecido do jeito que tá assim, já vai na máquina e costura. Só que essa parte da perninha aqui, a gente precisa recortar que a perninha é dobrada, tá? Então, a perna nós vamos ter que recortar. Tô verificando aqui pra ver se o tecido tá bom. Ó. Tem uns algodão cru que desfiam menos. Esse que eu estou, ele desfia bastante. Vocês podem tá fazendo essa bonequinha também em malha. Se vocês não tiverem tecidinho em casa, a gente pode reciclar. Então, vocês têm uma camiseta de malha branca, ou aquelas que é num tom bem clarinho de salmão. Fica muito bonita pra fazer a bonequinha. Aqui, ó. Vocês vão verificar no molde que tem duas peças que eu não vou desenhar aqui. É essa aqui, ó, que parece uma meia lua, meia gordinha. E essa redondinha. Essa daqui é a sola da nossa, do sapatinho da nossa boneca. Nós vamos cortar ela numa tampinha de pote de sorvete, ou então numa caixinha de leite, tá? Pra fazer a sola do nosso pezinho. E essa daqui é a calcinha da boneca, tá? Que a gente vai cortar num outro tecidinho. No meu caso aqui, eu vou cortar ela no cor de rosa, tá bom? Então, aqui, ó. Terminando de cortar, vocês podem ir à máquina e dá pra costurar essa daqui. Pode costurar a cabecinha toda. O bracinho vai costurar deixando aberto aqui em cima, ó. No molde tem uma diferença. Aqui faz um dedinho, aqui embaixo, ó. E aqui é redondinho. Nessa parte redondinho, nós vamos deixar aberto pra virar, tá? Vamos deixar aberto nessa parte. O bracinho, o corpinho, nós vamos deixar uma abertura aqui. Deixa eu pegar aqui no molde. No corpinho, nós vamos deixar uma abertura aqui, ó. Na lateral. Bem onde a calcinha vai tampar. Nesse pedacinho aqui. A gente vai deixar aberto pra virar, tá? E a perna, eu vou mostrar pra vocês agora. A perna, a gente vai recortar. Olha, aqui na perna, ó. Na parte de baixo aqui, ó. Eu cortei ela rente. O restante, não, tá? O restante, a gente vai... Deixar com sobra de tecido. Feito isso, ó. Nós vamos dobrar ao meio aqui, ó. Vamos ir aqui embaixo. Costura com costura. Risco com risco. Assim, ó. Nós vamos dobrar ela ao meio, tá? E vai ser aqui que a gente vai fazer a costura da perna. Deixa eu mostrar pra vocês. A perninha, ela vai ficar aberta em dois lugares. Eu vou começar aqui por baixo, tá? Ó. Eu pus risca com risca aqui, ó. Tá? Ó. Nós vamos começar aqui por baixo a perninha. Nós vamos começar pela lateral do pezinho. Pera aí que eu vou mostrar onde. Olha, nós vamos fazer a costura aqui, ó. Vamos pegar aqui, fazer a volta e parar aqui. Vamos deixar aberto embaixo e em cima, tá? Aqui eu tô fazendo um ponto de alinhavo, tá? Eu tô usando mais ou menos uns 3, 4 milímetros do tamanho do ponto. Quem tem máquina, pode costurar a máquina. Mas quem não tem, pode fazer a bonequinha na mão, usando ponto desse tamaninho. Que ela fica muito bonita também. E fica delicadinha. Tá? É possível fazer uma bonequinha costurando a mão. Desde que veja o tamanho do ponto certinho. Tô quase chegando aqui, ó, onde eu quero. Olha, parei, ó. Então, eu costurei daqui, dessa partezinha aqui, aqui a base reta. Eu fiz a curvinha aqui da perna, costurei o pezinho, vim até aqui. Finalizei aqui em cima, ó. Aqui eu vou dar o nozinho. Cortar a linha. Olha, e aqui a gente vai acertar, ó. Vocês não vão tirar pra mim o que eu pedi pra vocês, que é a margem de segurança. Ela fica. Tá, ó. Ficou a margem de segurança. Aqui nessa curvinha, nós vamos dar um pique. Tomando cuidado pra não cortar a linha. Olha. Tá? Essa é a perninha. Tá? Vai ficar desse jeitinho. Aí, a gente vai fazer o quê? Vai virar ela pro direito. Ó, a tesoura saiu aqui em cima, que a gente ficou aberto, né? E saiu aqui. A perninha vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá? Vocês vão fazer isso nas duas perninhas e vão reservar. Tá bom? Aí, a gente vai fazer o quê? Aqui, como eu falei, vocês podem costurar assim. Eu vou colocar a linha aqui e vou costurar pra vocês verem. Ó, a gente vai costurando. Peraí que eu vou mostrar pra vocês como que está ficando a peça da gente, ó. Eu acho interessante costurar assim com o tecido sem recortar. Que dá mais firmeza pra vocês costurar e não desfia com muita facilidade. Olha. Fica mais fácil pra maliar o tecido, pra mexer o tecido. E dá mais segurança. Eu faço a voltinha aqui. Tá aqui o nosso corpinho, ó, a perninha. Viu como fica mais fácil pra trabalhar? Aqui tá pra gente cortar certinho com a base de segurança. Aí, vocês estão vendo como o tecido desfia, ó. Ó. Aqui, ó. Na voltinha aqui da mãozinha, a gente também vai dar um piquezinho sem cortar a linha, ó. No espacinho do dedo com a mãozinha. Tá? Começa pela parte da mãozinha. A gente empurra um pouquinho pra dentro. Para dentro e... Vamos virar o bracinho também. Vocês tomam cuidado com a tesoura pra não... Não furar o nosso bracinho. Olha aqui, ó. O bracinho. Agora, a cabeça. Deixa eu recortar o outro aqui também. Pra encher essa peça, meninas, nós vamos usar o algodão siliconado, tá? Vocês podem... Se vocês não tiverem... É... Como comprar no momento, tiver em falta. Eu costumo esvaziar o travesseiro da minha casa. Mas, assim. A gente pode encher com algodão siliconado. Que ele é mais levinho. O rendimento dele é melhor, tá? Com flocos, que é aqueles pedacinhos de espuma, não dá. Porque, além de ser muito grande, pra pôr aqui na bonequinha. Ela fica cheia, tudo encaroçado, tá? Tem que ser com algodão siliconado. Enchimento próprio pra boneca, tá? Ó, aqui tá a nossa cabecinha. Se vocês prestarem atenção, eu costurei ela todinha, tá? Aí, vocês vão falar, mas como que a gente vai virar? Esse é o truque. Que a gente vai usar justamente... O espaço que a gente vai usar pra virar... Vai ser onde vai encaixar o pescoço da nossa bonequinha, tá? Aqui, ó. Aí, vocês vão fazer o quê? Aqui na parte mais gordinha, parece... Olha. Tá vendo? E vai ser por esse espaço que a gente vai virar a nossa cabeça. Ó. Com a ajuda da tesoura, a gente vai acertando. Passa a tesoura devagarzinho, pra não furar. Ou vocês podem usar um lápis, alguma coisinha mais fininha. Ó. Deu uma viradinha aqui, ó. Pronto. Esse furinho que fez aqui, não vai ter problema. Mas, não fica muito legal, né? Vou costurar de novo. Pra vocês verem o que acontece. Defeito. Aqui, eu acho que minha linha... Falhou. Ela quebrou. Vou costurar esse pedacinho aqui que quebrou. Aqui, ó. Terminei de encher a nossa cabecinha. Costurei o defeitinho. Ficou uma linhazinha que eu vou cortar. Tá aqui, ó. A cabecinha, tá? Agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai encher essa cabecinha. Esse é o algodão, ó. Siliconado, que eu falei pra vocês. Tá vendo? Enchimento de travesseiro. Aqueles kits de bebê. Se alguém tiver bebê e não tiver usando mais, dá pra aproveitar. Tá bom? Aí, aqui, por esse espaço que a gente deixou, a gente vai encher a cabecinha. A cabecinha e o corpinho dessas bonecas tem que ficar bem cheinho, tá? Bem cheinho mesmo. Ó. Vocês estão vendo que eu já coloquei um bom tanto aqui, mas ela tá murcha, tá? Vocês vão colocando assim, ó. E vão empurrando. Com o dedo. E vocês já vão aproveitando e vão modelando a nossa cabecinha, tá? Colocando enchimento, pra ela ir fazendo o formato de coxinha. Na cabecinha vai bastante enchimento. Tá? Ó, vocês vão encher todas as pecinhas assim. Agora, deixa eu explicar mais uma coisinha aqui rapidinho pra vocês. Olha, a calcinha que eu não tinha mostrado, vocês vão pegar um tecidinho, escolhi um rosa. Vocês vão colocar aqui assim, ó. Vão fazer o desenho, tá? A calcinha fica desse jeito, tá? E agora, deixa eu mostrar um negocinho pra vocês da perninha. Lembra que eu falei que fica aberta aqui? Vocês vão pegar uma tampa de pote de sorvete. Vão fazer o desenho aqui nela. Tá, ó. Pronto. Olha, eu fiz o desenho das duas aqui. Agora, vocês vão cortar bem no risquinho, ó. Vocês riscam aqui e corta bem no risco. Tá? Nós vamos precisar de duas bolachinhas dessa. Deixa eu só dar a minha... Se ficar grande, vocês afinam aqui do lado. Essa parte aqui vai entrar aqui embaixo, ó. Pra nossa bonequinha articulada poder ficar também em pé, tá? Nós vamos costurar ela aqui embaixo. Aí, de que forma que ela vai ficar presa aqui embaixo? A gente vai fazer um fuchico. Tá? Vocês podem fazer o fuchico primeiro e depois colocar ela. Eu vou ver se já dá pra costurar com ela aqui. Não dá, ó. Ela solta. Então, vocês vão vir aqui. Com a linha, vocês vão fazer um fuchico, tá? Ó. Como vocês fazem esse fuchico, ó. Entra com a agulha em cima, sai com a agulha embaixo. Em cima, embaixo. Em cima, embaixo. Você contorna todo esse trabalho aqui. Dá pra fazer com cola? Não. Tá? Tem que ser feita desse jeito, ó. Tem que ser feita desse jeito, ó. Terminou a costura? Antes de vocês puxarem, vocês passam a agulha bem no meio da linha. A linha é dupla, tá? Passa bem no meio da linha. Vai ficar assim. Aí, vocês vão vir aqui. Vão colocar essa bolachinha que a gente fez aqui dentro. Olha. Tá? E vamos só dar uma puxadinha no nosso fuchico aqui. É isso, ó. Tá? Aí, a gente vai... Prender ele aqui, ó. Isso daqui dá um certo trabalhinho, mas dá pra fazer, tá? Ó. Vai ficar desse jeitinho aqui. Aí, a gente vai costurar de um lado pro outro. Isso aqui dá um trabalhinho. Tá? Mas dá pra fazer, ó. Tô pôndo a agulha de um lado pro outro, ó. Pra ele ficar preso aqui. Depois de feito isso, a gente vai encher também essa perninha, tá? Deixa eu pegar aqui o enchimento pra vocês verem. Vou dar um nozinho aqui. Ó. Vai ficar assim. Tá bom? Aí, agora, a gente vai encher também. Vou pegar um pouquinho de enchimento aqui. Foi. Então, olha, a perninha tá aqui, tá cheinha. Olha como ficou. Né, ó. Ela fica em pezinha. Opa. Fica em pezinha. O bracinho, a cabecinha e o corpinho. Tá? O que que a gente vai fazer? Vocês vão fazer pra mim pra próxima aula? Vocês vão deixar elas todas cheinhas assim. E vai fechar essas costurinhas aqui pra mim, tá bom? E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, nós vamos fazer a montagem da boneca, colocar a calcinha e começar o vestidinho. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E até a nossa próxima aula. E aí, nós vamos fazer a montagem da boneca. E aí, nós vamos fazer a montagem da boneca. E aí, nós vamos fazer a montagem da boneca.